Olá, o meu nome é Sandra Carvalho, sou investigadora do Centro de Estudos Sociais e estou com o Cristiano a coordenar este seminário Os Desafios às Democracias no Século XXI. Este seminário procura estimular uma reflexão crítica sobre teorias e práticas democráticas contemporâneas, valorizando formas de resistência em diversos âmbitos, contextos e escalas. O que pretendemos com este seminário? Em primeiro lugar, fornecer aos estudantes e às estudantes outras perspetivas para analisar, debater e aprofundar temas atuais da questão democrática. Em segundo lugar, fortalecer as práticas e intervenções cidadãs dos alunos e das alunas e fornecer ferramentas e servir de inspiração para o desenvolvimento de trabalhos de investigação nestas áreas. Eu sou Cristiano Gianola, também do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Neste seminário analisaremos teorias e práticas da democracia a partir do quadro teórico das epistemologias do Sul e refletiremos criticamente sobre temas tão variados como deliberação, participação e representação, colonialismo, feminismo e interculturalidade, comunitarismo e autogestão. O seminário será dado em duas línguas, que são o português e o espanhol. Será dado por 13 docentes, como a maioria de mulheres. Elas e eles são de três continentes e seis países, que são Bolívia, Brasil, Espanha, Itália, Mozambique e Portugal. Essa diversidade também é refletida na oferta letiva. Portanto, são todas e todos convidados a participar desse seminário que faz parte da brilhante iniciativa da Claxo. Juntem-se a nós! Música 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 Legenda Adriana Zanotto